Rapaz do céu, quanta informação né galera, quanta coisa, e eu sei que eu tô flodando tantos vídeos aqui de Assassin's Creed Shadow que vocês já devem estar enjoado de mim e das informações, eu peço perdão, eu peço desculpas, porque mano, eu não aguento, eu tô muito feliz, eu tô muito contente com o anúncio, eu tava esperando há muito tempo, e agora que o jogo é oficial, que nós temos um trailer, que nós já sabemos aí mais ou menos o que esperar mediante as informações que foram dadas e tal, cara, eu não consigo ficar só olhando, lendo, absorvendo e não jogar isso pra vocês também, entendeu, então eu tô muito contente e peço desculpas né, por tá soltando um vídeo atrás do outro, mas é isso mesmo cara, raramente isso acontece no canal, então quando acontece eu fico muito feliz em compartilhar, eu comentei com vocês ontem né, que eu estava fazendo um vídeo pontuando todas as novidades, tudo sobre Assassin's Creed Shadow, tudo que nós aprendemos ontem, porque não só o trailer nos trouxe muita informação, mas mais ainda, os diretores né, os responsáveis pelo game, trouxeram cara, muita coisa na internet, em vídeos, em publicações, em sites, em um monte de coisa, eu tentei trazer o máximo que eu pude ontem né, mas eu prometi pra vocês que eu iria fazer um vídeo com um apanhado rápido de tudo o que foi falado, e é este vídeo que você está vendo agora né, se você não me conhece, prazer, eu sou o Calil, e você está no GamerLiuGames né, seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo, e aos que estão de casa, mais uma vez muito obrigado por acompanhar, por estar aqui comigo, em meio a um caos na internet, vocês estão aqui, mandando energia boa, e isso é muito bom, eu só tenho a agradecer pela comunidade sadia, que eu tenho aqui no canal, obrigado gente, vocês são incríveis. Seguinte, eu estava ontem né, a cada vídeo que eu fazia, eu abri um bloco de notas, e ficava pontuando as novidades, pra depois fazer esse vídeo que eu estou falando com vocês, só que, no final do dia, a própria IGN mano, olha aí, os caras fizeram aí um tópico né, com 40 detalhes sobre o game, então basicamente eles entregaram o vídeo que eu estava ali fazendo ali manualmente, eles já entregaram pronto, e é isso que eu vou usar como base, pra gente poder estar conversando hoje tá, basicamente eu vou estar lendo esse artigo e comentando uma ou outra coisa e tal, e se você perdeu os vídeos de ontem, fica tranquilo né, porque esse vídeo é o vídeo que você realmente precisa, pra saber todas as novidades que foram ditas até o momento, sobre Assassin's Creed Shadow, nosso antigo codinome Red né, então vamos lá, primeiro vamos falar sobre o lugar né, onde tudo se passa e tal, Assassin's Creed Shadow, tô lendo aqui o artigo deles tá, a primeira curiosidade, primeira novidade, primeiro ponto, Assassin's Creed Shadow se passa no período Azuchi Momoyama, da história japonesa, a história começa em 1579, e vai continuar até o início da década de 1580, o período significa que este é o primeiro jogo da série a apresentar novamente né, os assassinos e templários, nas suas formas clássicas, desde Assassin's Creed Syndicate, e isso a gente comentou bastante ontem né, eu tô muito contente porque, esse é um período onde os ocultos, já não eram mais chamados assim, e nós não somos chamados de assassinos nos games, desde 2015 mesmo, Assassin's Creed Syndicate né, com os irmãos Fry, foi o último Assassin's, que nós tivemos ali, templários, assassinos, e agora pelo período que se passa Assassin's Creed Shadow, de fato né, ele vai ser um jogo onde já existe essa nomenclatura pra ambos os grupos, legal pra caramba. Várias figuras históricas desempenham papéis proeminentes na campanha, esses inclui Oda Nobunaga né, o grande unificador do Japão, e Fujibayashi Nagato, um mestre ninja do clã Iga. A gente sabe que o Nobunaga nesse game, na verdade a gente ainda não sabe né, se o Nobunaga nesse game, ele vai ser um templário, ou se ele vai estar sobre influência templária, que acontece muito isso em Assassin's Creed né, a ordem, os templários, eles sempre ficam ali manipulando o governo do local, pra ter as suas ações liberadas, ou fazer aquilo que eles querem. Então não necessariamente Oda Nobunaga pode acabar sendo um templário, mas pode ser alguém que está sob influência. Dentro da lore de Assassin's Creed, Nobunaga, ele já existiu, já foi citado, inclusive inicialmente, ele teve o convite da Irmandade, pra fazer parte, pra estar ali auxiliando e tal, só que ele não quis, porque ele conseguiu um artefato precursor né, uma espada do Éden pra ser mais exato, e ali a gente não sabe o que ele fez com aquela espada e tal, mas faz muito sentido ele ter aquela espada em mãos e a influência dos templários, pra unificar o Japão, já que isso meio que casa né, com o lance dos templários né, o lance de unificar tudo debaixo das suas asas, controle né. Bom, enfim, não sabemos se será tratado isso nesse jogo, se eles vão abordar essa espada, na minha opinião a Ubisoft não pode esquecer disso, eles têm que abordar, seria um pecado se não fizesse, mas até agora nada sabemos né, vamos ficar de olho aí. Muito parecido com Assassin's Creed Syndicate, Shadows apresenta dois protagonistas, e você pode alternar entre eles enquanto joga a campanha. A primeira dessa dupla de protagonista é Nauê, a filha fictícia de Fujibayashi Nagato, não sabemos se historicamente né, o Nagato ele teve um filho, uma filha e tal, não sei o que, mas se teve ela também não era a Nauê, a Nauê é uma filha fictícia colocada no jogo, pra história do jogo, lembre-se, Assassin's Creed é uma obra de ficção, ficção, então eles pegam elementos e personagens históricos, e moldam eles pra história que eles querem contar, então não sabemos né, se o Nagato teve mesmo essa filha, mas ela é aqui no jogo uma das protagonistas né, ela é treinada pelo seu pai, pra ser uma shinobi habilidosa, o segundo protagonista é o Yasuki né, uma verdadeira figura histórica, aliás é a primeira vez, que nós vamos jogar com um personagem que realmente existiu na história, todo aquele lance, se ele é samurai, se não é samurai, isso aí já é outro assunto, mas ele existiu, então sim, é um fato que jogaremos com um personagem que existiu, e é a primeira vez que isso acontece dentro da franquia, e eu acho muito legal, eu acho muito fora da curva né, eles terem utilizado o Yasuki né, como um dos protagonistas, porque ele não é bem explorado em nada, em nada dentro do mundo dos jogos né, na verdade, temos muita coisa sobre ele por aí, mas eu pelo menos não me lembro né, do Yasuki ser o protagonista de um game, e eu tô achando bem legal essa ideia aí, independente de opiniões e opiniões, e tá tudo bem, cada um tem a sua opinião, aqui eu tô falando a minha, tá tudo bem, eu gostei, eu gostei, originário da África, Yasuki veio para o Japão com os portugueses em 1579, e logo se tornou um samurai a serviço do senhor Oda Nobunaga, na história do jogo, Shadows é o primeiro jogo Assassin's Creed, que permite que você jogue com uma pessoa real do passado, beleza, sobre furtividade e parkour galera, é o seguinte, como o título sugere, a luz e a escuridão, são uma parte importante dos sistemas furtivos de Assassin's Creed Shadow, um novo sistema de iluminação global, cria luz e sombras dinâmicas, que afetam a visão do inimigo, agora você pode se esconder nas sombras, e até mesmo criar escuridão, destruindo lanternas, ou matando portadores de tocha, um medidor de luz no HUD, mostra o quão bem oculto você está, de totalmente visível, ou completamente oculto, isso aqui é novo para mim, até então, eu sabia desse lance todo, da luz e sombra, que é algo muito legal, eu acho que, não sei porque a Ubisoft demorou tanto, para poder fazer isso, talvez por conta da tecnologia, que agora avançou, e eles podem fazer, já que o jogo também é full nova geração, fica aí essa informação extra, para quem não sabia, mas cara, é muito legal, essa é a real, se for verdade, tudo isso que eles estão falando aqui, é muito bacana, você, esse lance de detonar, apagar tochas, apagar luz, para poder criar uma sombra para você, eu até estava sabendo e tal, mas eu não sabia que essas sombras eram dinâmicas, ou seja, elas podem mudar de acordo, com a iluminação, acho que até durante o dia, vai ter lugar de sombra, mas à noite, eu acho que o negócio é mais louco, e essa questão aqui, de ter no HUD, um medidor de luz, isso é completamente novo, para mim, e para a saga também, eu não sabia, que a gente teria um medidor de luz, não sei como vai ser isso, mas pelo que eles estão dizendo aqui, no HUD, a gente vai ter um medidor, que vai mostrar, o quão oculto nós estamos, da visão do nosso inimigo, cara, isso é muito louco, eu não tinha visto, isso em lugar nenhum, é a primeira vez, que eu estou vendo essa informação, e eu estou achando, meu óculos, eu estou achando do caramba, muito legal, muito legal, os servos, são um novo tipo de NPC, classificado entre civis, e inimigos, embora não possam lutar, são capazes de chamar reforços, e dar alarmes, ele tem as suas próprias rotas de patrulha, e carregam lanternas à noite, olha aí, tudo informação nova, que a IGN está trazendo aqui, eu não sabia desse lance, aqui, aparentemente, eles estão pegando, aquela mecânica, que eles implementaram, em Assassin's Creed Mirage, onde se você, tentar fazer o furto, lembra, Cubacem, se você tentava furtar, alguém e errava, os NPCs te delatavam, ou se você, tivesse com um nível, de procura alto, os NPCs gritavam, ei, não é você lá, o cara do cartaz, e não sei o que, então, pelo que eu estou vendo aqui, isso foi trazido para dentro, de Assassin's Creed Shadow, cara, e olha que legal, não são lutadores, né, mas são, são delatores, é a galera que vai estar com chama, vai estar olhando, e aí que está, o lance do tópico anterior, de você matar, esses caras, que estão segurando tocha, porque com certeza, eles não vão te delatar, e consequentemente, a tocha apagada, vai causar maior escuridão, ao redor, para você poder se esconder, isso é bem legal, agora existe a opção de, olha isso aqui, agora existe a opção, de nocautear os inimigos, ao realizar uma derrubada furtiva, permitindo uma jogada, mais pacifista, quem quiser ser pacifista, bom, mano, o cara que quer ser pacifista, eu acho que um nome chamado, credo dos assassinos, já vai fazer ele se afastar, do game no todo, mas, ok, ok, eu, eu, eu não sou, eu sou a favor, daquilo que você pode optar, então, legal, se eles colocaram dentro do game, uma maneira de você, realizar um nocaute, né, furtivo, sem assassinato, para quem não gosta disso, ok, pode ser que quem curta, que quem curte, né, todo esse lance aí, nunca chegou para dentro de Assassin's Creed, por conta de, né, das pancadarias, dos assassinatos, coisas que acontecem lá, mas agora, talvez, com esse modo pacifista, eles cheguem, não sei, eu sou, como eu falei, eu sou da opinião que, se é opcional, usa quem quer, e está tudo bem, isso pode até atrair mais pessoas, para dentro da saga, não sei, né, agora você pode rastejar pelo chão, em posição de bruxos, permitindo manter um perfil mais baixo, e também passar por pequenas aberturas, coisa que nós temos já em Ghost Recon Breakpoint, por exemplo, e eu acho muito louco, e é inacreditável pensar que até hoje, um jogo furtivo da Ubisoft, né, com o Assassin's, nunca teve essa mecânica, de você se deitar, sendo que outros jogos, dentro da empresa, já tinha isso, né, bizarro, mas legal, estarem trazendo isso, para dentro da franquia, achei bem bacana, agora você pode, não, isso aqui foi o que eu acabei de ler, Naoe tem um gancho, que pode ser preso, a cada borda do telhado, bem como vários outros pontos, de ancoragem, ao contrário do gancho, tipo, tirolesa, de Assassin's Creed Syndicate, essa corda usa simulação de física, para permitir um balanço dinâmico, então, é algo mais para você jogar, e subir, ou, né, ir com o gancho, de um lugar para o outro, do que aquele lance, que nós fazíamos descendo lá, tipo, o rapel, aquele esquema lá, do Syndicate, ok, o gancho, ele pode ser usado, para subir rapidamente, no espaço do teto, acima dos corredores, permitindo que você fique, à espera de inimigos, patrulhando abaixo de você, ou seja, vejo eu aqui, pelo menos, né, algo como em Sekiro, algo rápido, e aquela mesma mecânica de Sekiro, que você lança o gancho, e sobe junto, tá ligado? Então, talvez, não seja muito desse lance, que eu estava comentando, de você fazer isso, né, seja mais algo para jogar, e já subir, não sei, vamos ver, olha aí, a visão de águia, retorna, permitindo que você, aviste silhuetas, de NPCs, através, das paredes, os inimigos, são marcados, em vermelho, enquanto os novos, servos, são de cor, laranja, olha aí, mano, vai mudar a cor, né, a gente sabe, que o assassin, já fazia isso e tal, mas agora nós já sabemos, que esses servos, né, também terão uma cor diferente, vai ser laranja, e a gente pode matá-los também, nocauteá-los, sei lá, enfim, para poder apagar as tochas, que eles carregam, olha aí, o pássaro, parecido com um drone, usado em Origins, Odyssey e Valhalla, para explorar áreas, e marcar alvos, não estará disponível, em Shadows, você vai precisar, fazer seu próprio trabalho, de reconhecimento, o que é muito legal, mas eu estava, gostando dos bichinhos, eu não vou mentir, eu comentei até, na live de ontem isso, eu sempre gostei, de utilizar eles, para ter aquela visão, bonita de cima, primeiramente, e claro, porque aquele bicho, é muito apelão, né, você consegue marcar, todo mundo, vai lá, só mata e pá, é aqui não, aqui você vai ter que fazer, o seu próprio reconhecimento, usando, no caso aí, a visão, de águia, que ela vê, através das paredes, vai continuar, sendo apelão, de qualquer forma, mas, não ultra apelão, como o drone, então, para quem não gostava, das ave drone, né, a Senu, o Ícaro, aí e tal, pá, acabou, pelo menos aqui, não teremos, como Shinobi, Naue, é a mais habilidosa, em furtividade, e Asuki, até pode usar furtividade, mas o seu tamanho, e blindagem, significa, significa, que ele é melhor, em usar, essas habilidades, para atingir, os alvos, em vez, de realizar, uma infiltração, totalmente, silenciosa, né, sistemas, de combate, e RPG, essa era, essa era da guerra japonesa, não fazia uso, de escudos, então, o seu equipamento, não inclui, nenhuma opção defensiva, além da sua armadura, esquiva, e posicionamento, que são coisas, fundamentais aqui, como samurai, Yasuki, é capaz, de usar sua arma, para bloquear ataques, e realizar defesas, Naue, é capaz, ou seja, no caso do Yasuki, ele está lá, por exemplo, ele está com aquela arma grandona, ele usa ela, para se defender, está ligado, pega ela aqui, se defende, pá, ou a espada mesmo, ali, pá, se defende, não tem escudo, ou a armadura mesmo, não sei, o cara é muito parrudo, e a armadura, será, ele pode dar de costa, para o inimigo, assim, de lado, quando bate a espada, não sei, mas não tem escudo, Naue, é capaz, de entrar em combate, até, mas ela não consegue, bloquear, ou desviar, olha aí, mano, eu achei, que ela conseguia, desviar, não, então, não consegue, bloquear, ou desviar, ao invés disso, ela pode, ué, ela pode, desviar, ah, tá, entendi, 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 ela não pode, né, bloquear, ou, desviar, certo, mas ela pode, desviar, os golpes inimigos, ou seja, talvez, com a arma dela aqui, não sei, se vai ter, se ela vai ter, parry, né, sei lá, quando o inimigo atacar, ela pega, ó, tipo, bate na arma, e desvia o ataque do cara, não sei, a Ubisoft, ah, lá, ó, a Ubisoft não esclareceu, a diferença, entre esses desvios, mas pode ser, que os desvios, permitam, contra-ataque, quanto, os desvios, né, são mais uma tática, evasiva, ou seja, pode ser, que esse tal desvio, que eles estão falando aqui, para, para, para os golpes inimigos, seja realmente o parry, entendeu, e ao invés dela, ter um dashzinho, que nem o, a Eivor, né, lembra que a galera, ficou puta com isso aí, no Valhalla, que dava aquele, pulado, né, e legal que eles tenham tirado isso, então, não terá esse dashzinho, e tal, no lugar disso, é bem possível, que tenha o parry, para ela poder, né, desviar, o golpe, que vem contra ela, tal, mas a real, que ela é para usar, na furtividade mesmo, gadgets, esse tipo de coisa, bomba de fumaça, shuriken, lâmina oculta, esse tipo de coisa, né, porradaria mesmo, é mais, o Yasuke, bom, a armadura inimiga, inimiga, ah, olha aí, a armadura inimiga, possui um sistema de durabilidade, e pode ser quebrada, durante o combate, uuuh, que louco, cara, olha, legal isso aqui, hein, deve ter alguma barrinha, alguma coisa assim, na cabeça dos inimigos, sei lá, que, que demonstra, né, a, a, não só o life dele, mas como também aí, a durabilidade do traje, que ele está utilizando, e quando, digamos que acaba essa barrinha do traje, tá ligado, ele pode ter a armadura quebrada, pô, isso é muito louco, não sabia, louco, e por que que a IGN sabe de tantas coisas, porque eles foram lá, tá, pessoal, a IGN, eles foram até os escritórios da Ubisoft Quebec, viram o game rodando, e tem muita informação que eles trocaram, com os desenvolvedores e diretores, né, então acho legal eles estarem trazendo isso aqui, porque a gente vai absorvendo, né, bom, praticamente todos os animais, acessórios do jogo, podem ser dani, olha mano, praticamente todos os acessórios do jogo, podem ser danificados dinamicamente, por suas armas, katanas cortarão arbustos e cestos, no estilo fruit ninja, deixando marcas precisas de lâmina, puta, isso é muito louco, velho, as flechas deixarão marcas precisas de perfurações, enquanto as armas contundentes, tipo aquele bagulhão com o Yasuke que estava segurando, quebrarão os potes em pequenos pedaços, animal isso aqui, muitas armas de época precisas estão disponíveis para uso, incluindo katanas, kanabô, lanças yari, shuriken, kunai, e a kusarigama, né, aquela foice com corrente e tal, que agora faz parte do logo do canal, olha que legal, né, e a Asuki é capaz de usar rifles, arcabuz, proporcionando-lhe uma poderosa opção de longo alcance, olha aí, mano, é muita informação, cara, que louco isso aqui, tá vendo como é bom, você ter ficado e assistido esse vídeo até agora, legal, né, melhor ainda seria se você lembrasse, se você lembrasse do likezinho, eu sei que muitas das vezes, né, na euforia e na correria e tal, você tá absorvendo as informações aqui, tá, pá, tá pensando em tudo que a gente tá falando, e esqueceu do like, mas eu tô aqui pra te lembrar, não esquece não, dá essa forcinha pra gente, que é muito importante o like, tá galera, ajuda demais da conta, dá essa força, ajuda a gente, eu agradeço de coração, tá bom, então vamos lá, Yasuke, eu já falei da arma, né, cada arma tem a sua própria árvore de habilidade, investir tempo no uso de uma arma específica, melhora a sua proeficiência com ela, olha mano, eles colocaram no jogo, aquele lance de proeficiência com a arma, cara, diversos jogos tem isso, e agora nós teremos em Assassin's Creed também, olha que legal, por exemplo, eu tô usando lá a Katana, gostei dela, gostei demais, e se eu ficar usando ela bastante, ela vai aumentando o seu nível, ela vai ter, né, digamos que, sei lá, chegando no nível máximo de proeficiência, ela cause mais dano, sei lá, olha que legal, gostei, você pode criar a sua, opa, opa, você pode criar sua própria Katana, a partir de componentes coletados, e personalizá-la, um sistema Transmog também permitirá que você personalize seu equipamento, pra ficar exatamente como você deseja, que delícia, Ubisoft, finalmente, né, aprendeu, colocar Transmog desde o lançamento, cara, é isso, não tem que lançar petzinho de Transmog, não, coloca Transmog, galera, pra quem não tá ligado, Transmog é basicamente você mudar a aparência da sua arma, ou armadura, mantendo os atributos originais dela, sabe aquele lance de eu quero ser forte e também bonitão? Com o Transmog você pode, né, em jogos que não tem Transmog, você muitas das vezes é obrigado a ficar andando que nem um palhaço, tá ligado, com uns trajes muito horríveis, mas usa porque ele é bom, tem atributos bons, com o Transmog você vai não só usar esse mesmo traje, porém com a aparência que você quiser, então, ok, Transmog já tá confirmado, legal, as habilidades de combate ativa retornam e são desbloqueadas ao encontrar Ninja Scrolls no mundo, Ninja Scrolls, mano, não sei, deve ser uma classe mais cabreira aí, eu não faço ideia, galera, sinceramente, eu tô sendo bem honesto, se você souber o que é Ninja Scrolls, você faz aí, você comenta aí, tá, mas deve ser tipo inimigos específicos no mapa, sei lá, ou não, né, peraí, 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 ah, vou ter que ver, mano, eu sou, ah, ok, ok, Scrolls é pergaminho, Scrolls é pergaminho Meu inglês não tá em dia, mano Vocês vão tendo paciência, o Google salva nós Então, vamos lá As habilidades de combate ativa retornam E elas serão desbloqueadas ao encontrar esses pergaminhos Ache todos os pergaminhos, sim Nós teremos esse vídeo no canal sem sombra de dúvida, mano Não é, mas não tenha dúvida Bom, Yaskin e Naue têm árvores de habilidade e equipamentos individuais Mas compartilham XP, experiência Armas coletadas e recursos Sobre o mundo dinâmico e as temporadas, né? Que aqui a gente chama de as estações do ano e tal Bom, Assassin's Creed Shadows é baseado em uma versão recém atualizada do motor Unview Motor gráfico A nova tecnologia permite melhor iluminação através da iluminação global Novos adereços quebráveis Malhas de ativos mais detalhadas E muito menos Popim Galera O que é Popim? Você sabe do que eu tô falando, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe porque a gente reclama muito disso aqui no canal Popim, galera São coisas que vão aparecendo na sua tela conforme você vai se aproximando Lembra que nós fizemos um vídeo criticando a demo, a beta do Final Fantasy 17 Por quanto os Popims eram muito constantes? Você tava andando assim do nada, mano Aparecia um galho na sua frente assim Ou seja, o tempo de renderização era muito demorado, né? Até nessa geração tá assim Segundo eles, esse motor proporciona menos Popim Não é que não vai ter Mas é menos experiências como essa Tá, vamos ver Vamos tirar a prova dos nove quando o jogo sair, né? Bom, a nova atualização do Unview permitiu um sistema sazonal Que vê o progresso do mundo durante a primavera, verão, outono e inverno A estação atual é editada pelo seu progresso na campanha Afim de manter a precisão histórica Mas existem etapas pelas quais cada período passa para criar uma sensação de autenticidade Tá bom Pelo que eu tô entendendo aqui A gente até já conversou sobre isso no canal, né? Sobre essa questão de que nós teremos, né? As estações influenciando em todo o mapa e NPCs do jogo Só que de início Ela vai estar mudando não dinamicamente Como eu pensei pelo menos, né? Mas sim de acordo com o que você vai avançando a história Por exemplo, pra não... Penso eu que seja isso, né? Pra, por exemplo, digamos que na invasão contra o Clã Iga Foi, sei lá, mano, foi durante a primavera Por exemplo, digamos que realmente, historicamente, isso aconteceu na primavera, tá? Imagina que seja dinâmico E aí você chega ali naquela situação E tá tudo com neve Tudo coberto de neve Aí na hora que entra a cutscene, a cutscene mostra tudo Como se não tivesse neve nenhuma Porque foi programado Então eu acho que é isso Eu acho que eles vão Durante a história Eles vão manter Isso, né? De... Conforme você for avançando Vai mudando as estações Tipo como é um The Last of Us Part 1 Que tem ali as estações, tá ligado? Só que aqui, no caso, o mundo todo vai mudar Não só um trecho específico Já que é mundo aberto Mas existem etapas Olha aí, eles tão falando Existem etapas Pelas quais cada período passa Pra criar uma sensação de autenticidade Então eu acredito que Cada um desses períodos Dessas estações Vão ter mudanças dentro delas Pra dar a entender o jogador Que tá de maneira dinâmica Mudando as coisas ali Acho que é isso Certeza? Só quando a gente jogar Beleza? Bom Cada temporada Vem com recursos exclusivos É... Temporada, estação Cada estação Vem com recursos exclusivos Vinculados à jogabilidade Por exemplo Na primavera e no verão Quando as plantas florescem E crescem e tal Haverá arbustos e grama alta Pra você se esconder Mais tarde, no outono e no inverno Essas plantas morrerão E assim Removerão esses esconderijos A água também congela no inverno O que impede a entrada em piscinas e lagoas Né? Se tiver algum colecionável lá e tal Esquece de pegar nessa estação aí Pingentes de gelo Se formarão nas bordas dos telhados E podem cair Se forem perturbados Revelando potencialmente a sua posição Olha que legal, mano Tá ligado? Vai ter aquela aglomeração de gelo Assim em cima do telhado e tal E se você, né? Tiver andando por cima do telhado Na beiradinha dele Sem tomar cuidado Aquilo vai cair E vai alertar os NPCs, cara Oh, meu Deus do céu Será, mano? É aquela coisa Eu não boto fé até que eu veja E é bom que você também não bote fé até que você veja Tanto eu quanto você A gente tá cansado de ser enganado Por promessas dos desenvolvedores da Ubisoft Né, mano? Os caras falam, falam, falam Chega na hora Não é nada daquilo Ou é uma variação diferente daquilo que eles falaram A gente fica tudo puto e decepcionado Então não vá com sede ao pote Mas se isso que eles estão falando aqui for real A IA dos inimigos, né? E a ambientação, né? Vinculada a isso Vai estar muito melhor Do que a gente já conhece Vamos ver Né? Achei legal esse lance das coisas que você movimenta e quebra e anda e tal É... Alertar, né? Pô, mó legal Imagina, você tá andando lá em cima e tal Sem querer você esbarra ali no gelo O gelo cai pra baixo Na cabeça ou próximo de algum NPC E os caras vão saber Pera aí Alguma coisa lá Bom, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Antes de ver Não dá pra bater o martelo As estações também afetam o comportamento dos NPCs O que eu falei No verão, samurais inimigos cortam arbustos em busca de você No inverno, os inimigos ficam perto de fogueiras e lugares quentes Potencialmente abrindo caminhos novos e mais frios pra você seguir Um sistema climático totalmente dinâmico Fornece condições climáticas adequadas Com base na região e na estação O clima severo, como neblina profunda, ventos uivantes e neve Afeta a visão e o som do inimigo Uma tempestade é uma oportunidade pra mascarar os seus passos Cara, quanto mais eu leio, mais eu percebo que todo o mundo do jogo Tá moldado pra alternar o gameplay do jogador Você vai ter que se adaptar de verdade De acordo com o clima que estiver rolando E isso é muito legal Porque muitas das vezes O fator replay aqui se torna legal Porque muitas das vezes você vai estar fazendo na primeira run Tal missão, tal coisa Num clima Então você vai fazer de um jeito E aí quando você jogar pela segunda vez Vai estar de um jeito completamente diferente Um clima completamente diferente Sua bordagem vai ter que ser diferente É, tá animador, cara Tá interessante Vamos lá O mundo apresenta um sistema ecológico surpreendentemente detalhado Na primavera, por exemplo O vento soprará rajadas de pólen gerar Mano É foda, né, mano? Eu sou muito iludido, cara Eu acabo acreditando nessas porra Não tem como Mano, é que coisa... Calma, Calil Foco Só acredite quando vê Acabei de falar isso E olha eu caindo aqui de novo Bom, o mundo apresenta um sistema ecológico surpreendentemente detalhado Na primavera, por exemplo O vento soprará rajadas de pólen gerado pelas árvores Reproduzindo um ecossistema real O mapa é semelhante ao tamanho ao apresentado em Assassin's Creed Origins E é uma réplica da região central do Japão Nós mostramos isso no último vídeo do dia De ontem, né? Quem viu, dá uma olhada Quem não viu, espia lá, né? O mapa, ele é dividido em regiões Com base nas províncias históricas do Japão Incluindo Iga Que é a casa dos shinobis, né? Arima O local de uma grande batalha E Omi Uma região agrícola de cesta de pão Os icônicos pontos de sin... Olha, isso aqui que eu queria saber, mano Eu não tinha lido sobre isso Mas vi muita gente Uns burburinhos aí pela internet Vamos lá Os icônicos pontos de sincronização retornam Mas de uma forma reimaginada Olha a Ubisoft mudando aí, hein? Vamos lá Subir até o topo Não representa mais uma infinidade de ícones no seu mapa Nem aciona o disparo giratório do drone da área Olha aí Ou seja Quando a gente sobe Em um ponto de sincronização A gente aperta a sincronia É uma das coisas mais clássicas de Assassin's, né? E aí Ele faz aquele drone Assim De 360 E quando para Ele Brum Mostra um monte de coisa Dentro do mapa Algo igual nós temos de Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West Nos Pescoção Que também foi Inspiração de Assassin's Creed, né? Não vai ser mais assim Ao invés disso A partir desse ponto de vista Você pode pesquisar a área Em busca de pontos interessantes Destacados Que você poderá procurar Quando estiver de volta ao solo Tipo A gente vai subir em algum lugar E aí Daquele lugar A gente vai poder olhar a região E focar em um lugar ou outro Para descobrir alguma coisa Deixar alguma coisa marcada Para ir até lá Para descobrir o que tem lá O que é esse ponto Não algo como era até então, né? Que já mostrava no mapa Exatamente o que é Que você tem No ponto X ou Y Pô, isso é muito legal Isso é muito legal Puta, isso é muito legal Olha aí A Ubisoft expressou o desejo De que dessa vez Houvesse menos ícones E portanto Essa parece ser uma forma De cumprir isso Realmente Realmente, né? Felizmente Apesar dessa ligeira mudança Os pontos de sincronização Ainda funcionam como locais De viagem rápida Não, tudo bem Pô, isso aí no mínimo Pô Vamos lá, né? Viagem rápida tem que ter Legal, ok Mas agora esse lance aí De pontinhos no mapa Eles ter Pô, achei legal De verdade mesmo Achei muito legal Bom Shadow se passa Durante uma época De florescente urbanização Comércio e guerra Isso permite Uma ampla variedade De locais Incluindo cidades Entre postos comerciais Terras agrícolas E castelos colossais Que foram renderizados Em escala próxima De um pra um Além dessas áreas povoadas Estarão montanhas E florestas Esses castelos aí É o que mais me chama atenção Embora eu queira ver também Cidades, né? Galera, tá quase acabando Vamos lá Assassinatos e missões Shadow Apresenta uma campanha Não linear Amplamente focada em alvos A Ubisoft afirma Que você poderá Rastrear esses alvos Em qualquer ordem Não necessariamente Você vai ter que matar Esse aqui Depois aquele ali Depois aquele lá Depois aquele lá Não Você pode escolher A qualquer ordem E tal E eu vi numa entrevista Que talvez, mano Você pode estar andando E acabar trombando Com o cara ali Se você souber Que é ele Matar ele Já cumpre a missão Sei lá Se for realmente isso Legal Pelo menos foi o que eu entendi No que eu li ontem, né? E comentei até com vocês Em outros vídeos e tal Enfim Alguns pontos Simplesmente existem No mundo E você pode tropeçar Alguns pontos Alguns alvos Olha lá O que eu falei Alguns alvos Simplesmente existem No mundo E você pode tropeçar Neles organicamente Sem ter pesquisado E caçado ele primeiro Outros Tem uma jogabilidade De infiltração Mais estruturada Associada a eles Ou seja Alguns alvos A gente vai ter sim Que invadir um castelo Invadir um lugar Procurar pelo cara E pipipipopopó Como a gente já está acostumado Em um monte de jogo Mas alguns Outros desses alvos Eles vão estar Espalhados no mapa, mano Você vai estar lá Andando na cidade Andando de cavalo Sei lá o que E do nada Você vai ver lá Um maluco lá O jogo vai falar Pum, ó Esse aqui é um alvo Olha que loucura Legal Legal A Ubisoft Pretende criar uma jornada Mais gratificante Sendo um jogo Mais independente Embora a campanha Ainda seja Focada no objetivo O estúdio Espera permitir Mais autonomia Do jogador Usando dicas Pra empurrar Os jogadores Na direção certa Ao invés de dizer Abertamente Pra onde ir Ó A gente sabe Que nos últimos Assassins Você tem Dois modos De jogo, né Você pode jogar Modo guiado E modo explorador O modo explorador É desafiador O próprio nome diz Explorador Você tem que prestar Muita atenção Nas dicas Que os NPCs dão Esse tipo de coisa Porque eles vão falar Coisas do tipo Ó É Eu vi O tal cara Lá no Lado Sudoeste Da região Tal E aí você vai ter que Caçar a região Tal Vai ter que saber O que é Sudoeste, né Pra procurar No sudoeste da cidade O inimigo Tal Se você usar O modo guiado O jogo já aponta Exatamente onde Tá pra você ir Eu particularmente Uso o modo guiado Pra tudo Tá Mas aqui Aparentemente A ideia deles É diminuir Esse Pegar na mão Do jogador E falar Vem cá E dar um jogador Mais autonomia mesmo Saca Prestar atenção Nas coisas Ficar ligado Ó Pá Vamos lá Vamos fuçar Vamos ver Vamos ver Repito Vamos ver Como é que vai ficar isso aí Parece Ok Legal Aparentemente Tudo que a gente tá lendo aqui Galera É legal Né Vamos ver se na prática Vai ser isso mesmo Não seja emocionado Não saia comprando o game Agora Ninguém viu o game Vamos esperar Já tem gente comprando A edição de colecionador Calma Entendeu Calma Calma galera Eu sei Eu também sou muito emocionado Eu não consigo esconder isso De ninguém Tá ligado Mas se for pra eu Pagar 350 no game Eu não vou comprar agora Eu vou esperar um pouquinho Deixa eu ver o gameplay Deixa eu ver qual é que é Entendeu Então Façam assim Né Vamos lá A maioria das missões principais Pode ser concluída Como Ó Olha aí Ah Olha aí O que muita gente queria saber Eu também queria saber E a gente comentou isso ontem na live Ninguém tem resposta Olha aí A maioria Das missões Podem ser concluída Com o Yasuke Ou com a Naue Repito Missões Missões principais A maioria delas Você pode fazer com qualquer um dos dois Permitindo liberdade de abordagem No entanto Ambos os personagens Também tem suas próprias missões específicas Que pode ser jogada apenas por eles Bem como missões de introdução personalizadas Aquelas missões que vão ter uma cutscene Que tem que ser aquele cara que tá chegando ali Ou tem que ser a mina que tá chegando ali Entendeu Mas Muitas delas Principais Você pode escolher com quem jogar Isso é muito legal Missões secundárias Missões secundárias E atividades do mundo Estão disponíveis além da campanha principal Coisas notáveis pra encontrar no mundo Inclui Castelos Templos Santuários E arte Tem que ter Você pode construir uma rede de espionagem Com agentes que podem ser enviados Em missões pra coletar informações sobre os seus alvos Existe um esconderijo onde você e seus aliados podem se reunir E nesses esconderijos, como a gente já leu em vários lugares Você pode fazer não só em um lugar Mas em vários Aqui tá falando no plural Vários esconderijos Sei lá Não, aqui não tá não Não, falei merda Falei merda Não tá não Aqui tá falando assim Existe um esconderijo Ó, falei merda Eu sou Fui moleque Fui moleque Fui emocionado Ó, tá vendo, né Fui emocionado Existe um esconderijo onde você e seus aliados podem se reunir Então, talvez não seja como a gente tava pensando, né Vários assentamentos Lembra desse rumor aí que tinha vários assentamentos? Viva, viva, viva Então, talvez não seja Talvez seja igual a Valhalla Tenha um lugar só Bom, não sei E pra encerrar É o que a gente já comentou no nosso outro vídeo, né Recente aí Que... Aquela questão de que não é necessário utilizar a conexão com a internet pra poder rodar o jogo Isso certamente preocupou muita gente E com muita razão também Até por conta do The Crew, né Imagina, mano Bizarro o que aconteceu com o The Crew Isso é imperdoável E não adianta Por mais que a Ubisoft fale, fale, fale Nunca vai ser justificável o que eles fizeram com quem comprou The Crew, né Não importa se ninguém jogava, mano Não interessa Ninguém foi ressarcido por isso Ou foi, eu não tô sabendo Sumiu o jogo A galera perdeu o jogo Então assim, criou, né Uma expectativa Um medo, na verdade, né Quando na PSN apareceu lá Que seria obrigatório O uso de internet 100% do tempo jogando A Ubisoft veio a público Nós falamos isso em vídeo Isso não é verdade Você só vai precisar da internet pra poder instalar o game, né Caso você tenha baixado, né A versão digital, né E se tiver a versão física Você precisa de internet só pra baixar a atualização e tal Mas enfim Pra rodar o game em si Você não precisa de internet nenhuma Então isso aí foi desmistificado E é isso aí, galera Essas são todas as novidades, né Que a IGN trouxe E acredito que De tudo isso aqui Realmente é abordado Cara, praticamente tudo Que a gente viu ontem, né E algumas coisas novas Que eu nem sabia, né Que eu fui pego de surpresa aqui Positivamente Eu achei bem legal Achei bem bacana E é isso, galera Pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse é um completasso mesmo De tudo que foi dito até agora, né E vamos continuar acompanhando Qualquer novidade Obviamente a gente vai trazendo aqui pra vocês Beijo no coração Sucesso Obrigado por tudo Até a próxima, galera É nóis Valeu Tchau 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 Tchau